Já está tudo confirmado, é dia 2 de junho, o terceiro forrozão do Tio Denis, no loteamento Macapaba, começando às 18 horas com um grande pingue leilão, cerveja geladinha e a cobertura do som JP, com DJ Luiz Santo e DJ Mike Espetacular. Mike Espetacular, vinha, convide seus amigos e vai ser imperdível.